Adeus meu caro amigo Raikwaza, adeus É o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e desta vez vocês deixam o like E aí, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô bem E bom galera, hoje é minha última tentativa Mano, é sério, é minha última tentativa Se não der certo, eu só vou alopar os pokémons que eu tenho aqui Vou ver se eu captei outro pokémon, eu desisto Eu sinceramente vou desistir, vou ver se eu consigo fazer negócio com alguém Aproveitar que eu tenho muita carne de zumbi Eu não sei o que eu vou fazer É basicamente isso, eu já não sei mais o que eu vou fazer Então, por última vez que eu tento na minha vida Cinco de cada, cinco de sorte de cada Então já arrebenta o like Mas arrebenta, mas arrebenta esse like aí Pra quê? Pra eu Mas tá brincando, 40, 48 Meu pai amado, tá 40 É que um desse aqui vai dar quanto? 70, 100 Beleza, beleza Vai ser a última vez que eu vou tentar fazer isso aqui dar certo É certo É a última vez Cinco disso aqui E cinco da outra ali É a última vez Eu já não aguento Eu já não aguento mais Eu já não aguento, entendeu? Sabe como você não aguenta? É eu Exatamente eu Eu Não aguento mais arrebentar a boca do balão Então É a última vez Deixa eu ver Vai dar 100% também Isso aqui não vai dar 100% Vai dar quanto? Vai dar 98% Aí nós colocamos o quê? O Akiron também Aí fica 100% Então é basicamente isso Então vamos aqui Fazer 100% aqui Bem de boinha Bem felizinho Por quê? Porque eu já não dá, velho Não dá Eu já desisto da minha vida Já desisto de tudo Já desisto de tudo Pronto Eu tenho aqui, ó 100% 100% na boca do balão Na boca da boticha Já não sei mais o que eu vou fazer Eu vou começar abrindo Essas aqui Vou começar arrebentando Com essas aqui já Então vocês já Vamos fazer aquele famoso ritual Que nós estávamos fazendo Vamos achar um cantinho bonito Para nós estarmos abrindo Ali onde está minhas plantações de cenoura Porque se vocês quiserem fazer plantações de cenoura Para fazer as cenouras de ouro Vamos fazer um ritualzinho Vamos vir aqui Vamos vir aqui, ó Nessa ilha aqui, ó Bonita Olha que ilha bonita Eita ilha bonita Vamos fazer o ritual Vamos fazer o ritual Vamos fazer o ritual Coloquei aqui Já deram o like Então se deram o like Eu abro Uia Tá funcionando Continua assim Continua assim, galera Vamos lá, vamos lá De novo, de novo Tá, 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 tá Meio que vocês não deram Com aquela vontade do gol Vai, vai Mas arrebenta Faz assim Arrebentei Ó Pelo menos eu tenho um capacete bom Pelo menos eu tenho capacete bom Vamos lá Vamos lá Agora fala assim Arrebentar a boca do balão é tudo Ó, arrebentou a boca do balão é tudo Vê isso aqui, ó Isso aqui Isso aqui é isso aí É É Eu acho que não funciona tão bem com a Luke Block Eu acho que funciona mais com a Pixelmon Né Então, então já vai Não 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 Se eu aprendi de novo isso aqui e não vi nenhuma Tá bugado Não, 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 não Não, não Ah, tá Ah, bom Ah, bom Ah, bom Bom mesmo Deixa eu que eu apetar o Entei aqui Eu vou usar a minha Master Ball mesmo Eu não tô nem aí E Não, não vou usar a Master Ball Não Entei, não Eu não vou usar a Master Ball Não Entei nem Eu vou tentar Não, não, vai Vai, vai Vamos Entei É um Pokémon bom É um lendário bom Vamos usar a cabeça Vamos esperar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O que eu faço aqui Picareta Obrigado Veio o que? O Moltres? O Moltres eu não vou perder meu tempo captando dele É sério Pra mim é um Pokémon Um homem reba Eu não gosto Então não Eu vou só pegar a Orbitra dele Pra ninguém Ninguém pegar Não sei se é o Moltres Ou os Aptos Eu acho que pelo tempo é os Aptos É os Aptos Eu não tenho por que eu Querer capturar esse Pokémon Agora Então eu só vou ficar com a Orbitra dele Bem de boa E ficar felizão Que que é isso aí Bom Vamos continuar assim que tá dando certo Vamos continuar assim que tá dando certo Meu Deus Só que eu quero Esse Pokémon é óbvio que eu quero Eita meu coração Ai meu coração Ai 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 Galera arrebenta o like Ai meu Meu coração tá doendo Meu tchuu Velho Meu tchuu Mano 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 Eu acho que Acho que esse like De vocês aí Deu certo Deixa eu ver Como que é Ele veio Stassi Tá Não é dos melhores Deixa eu ver os golpes dele Meu pai amado Pelo menos aí Com o Recovery Com o Psyche O Nt Ele veio o que Jolie Olha Ele tem Não veio tão ruim No Kyogre Tem esses outros meus aqui Como é que a gente vai fazer aqui Vamos arrebentar O nosso último Galera É agora Suspense do momento Que Pokémon vai vir Um Raikwaza Meu Deus Meu Deus Vamos colocar aqui Nosso Meu Deus Eu não saio daqui Enquanto eu não capisco essa Raikwaza Eu não saio daqui Enquanto eu não capisco essa Raikwaza Sabe que eu mato ele Com o Motorpuss Acho que não Ele me mata Com o hit só Como é que eu vou Ai velho Eu tô com medo de matar Não Ele tá me matando com o hit só Não quero respeitar Meu Mewtwo Toma um Psyche Pra ficar desverdo Meu Deus Ele é um monstro Esse Pokémon é um monstro Não velho Eu vou ficar aqui Até capturar Se eu não capturar Eu recupero A vida do Pokémon Não Ele me matou Será que ele vai me matar Não Eu vou ficar aqui Até capturar esse Pokémon Eu não saio daqui Enquanto eu não capturar esse Pokémon Eu me renego Sair daqui Eu fico aqui Até capturar esse Pokémon Não sei quantas Eu vou ter que jogar Mas eu não saio daqui Enquanto eu capturar esse Pokémon Não quero saber Vou dar Não quero saber Não quero saber Por que meu Tintcher Tem um golpe ali Não sei Mano Eu tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Não sei o que eu faço Eu não tenho Master Ball Eu capturei aquele NT Não devia ter capturado do NT Ai meu pai O que eu faço Vou ter que ficar aqui Até capturar esse Pokémon Vou ter que ficar aqui Até capturar ele Eu vou ter que ir lá Recuperar a vida Novo Pokémon Voltar E ficar O problema é que ele mata Muito fácil Acho que eu vou ficar Atacando o Pokébola Nele aqui Vou ficar atacando o Pokébola Nele aqui Até eu conseguir capturar ele Não sei quando Que eu vou conseguir capturar ele O problema é que eu não tenho Pokémon nenhum Mas é basicamente isso Eu não tenho Pokémon nenhum Eu vou ter que ficar tentando aqui Até conseguir Tem escolha Não Mas é isso aí Vamos ficar tentando aqui Ele não quer vir O que nós faz O que nós faz Senhor O que nós faz Ai meu pai Tô começando a ficar nervoso Vamos lá Sky Não fica nervoso não Não fica nervoso não Que você vai conseguir Vamos lá Vamos na fé Que o que nós consegue O que nós conseguimos já uma vez O que nós conseguimos já capturar uma vez Pokémon sim Por que nós fica tentando aqui assim Tá que ele tá full bugado Tá renegando todas as Pokéballs Que você tá jogando Basicamente isso E ele tá bugadão Ai meu pai É 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 meu pai Vamos ficar tentando aqui Até ele Ele não vem assim Mano O que tá acontecendo Esse Pokémon tá bugado Acho que eu vou ter que lutar com ele Vou ter que ficar lutando com ele E basicamente isso Ai meu pai Vamos ficar tentando aqui Eu vou ter que ir lá Recuperar o meu Pokémon E voltar aqui Mano Eu tô aqui tentando Que acontece Eu começo a equação E se mata Porque ele se deu outra rage Sozinho Ele tá confuso Eu não Eu vou ter que sair do duelo Com ele Porque se eu ficar no duelo com ele Eu Tipo Ele ia morrer Meu Deus Ele saiu voando Não 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 Rai Quasa Volta aqui Não Não faz isso comigo Não Não faz isso comigo Não Meu Deus Ele tá full bugadão Ele tá muito bugado Tadinho dele Não sai voando assim não Amigo Não sai voando assim não Fique comigo Fique comigo O que que eu vou fazer mano Ferrou Como é que eu vou capturar Isso aí quase Eu acabei de jogar Uma Pokébola Fora Eu não sei o que eu vou fazer Porque eu vou capturar Isso aí quase Eu não sei o que eu vou fazer Se eu dar um Psyche aqui Ele não me matou Vamos lá galera Vamos ficar tentando aqui Até esse Pokémon vir Velho Não sei quando que ele vai vir Não sei quantas bilhões de Pokébola Eu vou ter que jogar Mas eu vou tentar mano Eu vou tentar Não me mata o Hit só Não me mata o Hit só Por favor Não me mata velho Vem ser meu Vem ser meu Rai Quasa Na moral Ele me matou velho Vamos lá Kaiogre Sobreviva Sobreviva Kaiogre Vim Nossa mano Eu vou perder muito tempo aqui Mas eu vou ficar aqui Até conseguir capturar Esse Pokémon Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não desisto tão fácil Eu nunca desistirei tão fácil assim Da minha batalha Ah mas filho da mãe Ele vai vir Ah uma hora ele vai vir pra mim Uma hora ele vai vir Eu dou um jeito Só que eu precisava tampar ele Por causa disso Ele me mata aqui O que acontece Aí ele fica voando pra cima Eu não consigo atacar As Pokébolas nele Não velho Preciso dar um jeito Preciso conseguir mano Não Ele tá tomando dano Ele tá tomando dano Mas como que eu vou atacar Espera aí Eu não consigo fazer chão Beleza Eu vou ficar atacando Pokébolas nele aqui E pra ver se eu consigo Pegar ele Eu sei que vai ser Meio difícil Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como é que eu vou Acho que eu vou atacar Aqui no chão Aqui Beleza Achei mais ou menos O cantinho ali Onde dá pra atacar nele Eu vou ficar tentando aqui A hora que eu consigo capturar ele Eu não vou sair aqui tão cedo Basicamente isso Eu tenho 10 chances Pra conseguir capturar ele Eu não posso perder Essas 10 chances Nem ferrando Basicamente isso Eu não vou perder Essas 10 chances Que eu tenho Jamais Ai meu pai do céu Vamos ficar aqui Até a hora que ele vir A hora que ele vir Eu desisto A hora que ele sumir Eu Eu não Eu não desisto É basicamente isso Então Veremos quem consegue Capturar esse Hayquaza Ou não Não é mesmo Hayquazinha Você vai ser meu Fih Você vai ser meu Você vai Vai ser meu Eu não vou desistir Tão fácil assim não Na moral Eu não vou desistir Eu não vou desistir Jamais eu irei desistir Nunca desiste dos seus sonhos E o meu É que eu vou dar esse Hayquaza Mano 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 Vem Hayquaza Vem ser meu Fihão Vem ser meu Como é que eu vou Capiturar esse bicho aqui Vem O bicho bugou Mano Não tá Hayquaza Vem Como é que eu vou Capiturar esse trem Louco Ah Vem Ah Mano Ferrou Vou ter que ir lá Recuperar a vida Do meu Pokémon E voltar É galera Minhas Pokébolas Acabou Infelizmente Eu não posso deixar Esse Pokémon aqui Infelizmente eu não consigo capturar essa Hayquaza Mas também não posso deixar essa Hayquaza pra ninguém Porque Seria um erro meu Estar deixando esse Pokémon pra alguém Então Adeus meu Cara amigo Hayquaza Adeus Se eu soubesse que ia vir um Hayquaza Mano Eu tinha capturado esse NT Eu devia ter abrido primeiro e visto os lendários que ia vir Mas apesar que o NT ia morrer Por causa daquilo ali Quem ia imaginar Galera Deixe o seu like pelo Hayquaza Não se esqueça de deixar o seu like pelo Hayquazinho Adeus Adeus